Por tanto tempo eu andei perdido Tentando encontrar no meu caminho A paz pro meu viver Não encontrei Cansado de viver, desiludido Sem essa direção no meu caminho A tua luz brilhou E eu encontrei Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Amigo, deixe de viver assim Com essa vida triste Tão ruim Se entregue a esse amor Que quer te salvar E essa vida triste mudará Com Cristo tudo novo se fará E a sua vida vai Em seu ser então brilhar Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Amor me deu Amor me deu Amor me deu Te salvar Te salvar E essa vida triste E essa vida triste mudará Com Cristo tudo novo se fará Com Cristo tudo novo se fará E a sua vida vai Em seu ser então brilhar Meu Senhor Jesus Amor me deu Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Meu Senhor Jesus Amor me deu Me fez feliz demais Meu Senhor Jesus Amor me deu Amor me deu Amor me deu Amor me deu